Exame para confirmar gravidez, atraso no serviço público de saúde, chega a ser de 40 dias. Para confirmar uma gravidez ou descartá-la, a demora chega a 40 dias. Mulheres supostamente grávidas, ficam logicamente preocupadas porque a irregularidade no ciclo pode ser, às vezes, o início de uma doença. Então as pessoas confundem, né? Seria uma gravidez ou alguma irregularidade no ciclo que pode até, logicamente, acenar com a possibilidade de uma doença. Agora a gente pergunta, por que demora tanto? Deixa eu conversar com a mocinha que está aqui comigo. Você está me ouvindo bem? Estou. Está me ouvindo, né? Agora, no seu caso, por exemplo, o que teria ocorrido para demorar tanto tempo o exame para saber se você estava grávida ou não? Como é que funciona o sistema? Como é que foi no seu caso? Por favor, me conta a história. Então, Madalena, eu fui no médico, né? E aí a médica pediu o exame. Aí eu fui, fiz tudo ali no antigo posto ali da vila, né? No pronto-socorro. Aí eu fiz e agora eu tenho que ficar atrás, porque senão eles não agilizam nada, né? E aí eu vou lá quase todo dia para ver se chegou e a moça fala que nada. Aí eu tive que pedir um número para ela da Unesp, para mim poder ligar lá para ver se estava pronto. Liguei e falei para ela, né? Falei assim, ó, eu estou tendo dor, porque eu estou tendo muita dor na barriga, né? E está, assim, descendo um negócio meio estranho, né? Tipo sangue. Então, eu estou preocupada, porque eu não sei. E é só um teste para gravidez, só para confirmar a gravidez. Mas me diga uma coisa, há quanto tempo você está esperando por esse teste? Eu, desde o dia 25. Quer dizer, do dia 25, hoje nós estamos no dia 17, que dia é hoje, né? 17. 17 hoje, né? Quer dizer, de 25, são 5 dias. 22 dias. 22, quer dizer, hein? Agora, se a pessoa, é isso que a médica pediu para ver, ó, se for gravidez, você vai ter que realizar um tipo de tratamento. Se não for gravidez, pode ser alguma coisa que precisa de uma outra, de outro encaminhamento. Tanto por um lado, como por outro, extremamente urgente. Agora, Nancy, para uma coisa como outra. Para você fazer, tem exame até de farmácia, que faz em 30 segundos, faz agora. E o exame de sangue também é hiper simples e rápido. Então, e a moça da Unesp falou assim que o problema está no motorista, na entrega. Meu Deus, meu Deus. Porque antes a gente fazia e já pegava lá mesmo, em 10. 15 dias já estava pronto, no máximo 5 dias, às vezes. Coisa rápida. E agora, como ele que tem que entregar, eles não estão dando conta. Ela falou que a cota está muito grande e não dá conta. Quer dizer, então, é a cota que está grande e que não está dando conta, né? Por favor, Viuana, vamos levantar o assunto. Qual que seria a resposta, né, da Secretaria da Saúde diante de um quadro como esse? Onde está imperada a situação diante de um fato como esse? Porque volta, é questão de saúde pública, cidadão. Está certo, não? Porque nesse caso que a mocinha está revelando aí, pode ser que ela esteja grávida. Agora, se estiver grávida e sangrando, é alguma coisa que precisa de um tratamento muito especial. Não é assim, não. Agora, pode não estar grávida, pode estar com alguma coisa em evolução. E se demorar, quanto mais demora, mais piora. Eu nunca vi coisa igual. Quer dizer, como é que... Quem que é o culpado na sua... Alguém está imperando o Miricampo. Agora, se for um excesso de exames, nós temos que coordenar de uma outra forma. Porque uma pessoa não pode ficar 40 dias aguardando se está grávida ou não. Isso é um absurdo, né? Por um exame tão simples, né? E a médica precisa disso. Eu acho que aí, no caso, eles deveriam deixar pra gente buscar, que era bem melhor, viu? A gente gastava dinheiro, mas pelo menos a gente já pegava o exame logo. Tá certo. Agora, eu gostaria de saber o porquê. Qual que é o motivo real, né? Agora, viu? O seu nome, o primeiro nome, qual é o seu? Eliane. Eliane, né? Eliane, vamos trabalhar comigo, viu, Aninha? Mantém contato com a Eliane pra saber qual que foi o motivo, né? Agora, pega com ela aí o posto que ela fez, tá certo? Onde ela colheu o exame e por quê? Já pega o nome inteirinho dela e fala, minha senhora, porque é desde o dia 15 que essa mocinha está aguardando o resultado do exame de gravidez. O que existe de emperramento no meio do caminho pra demorar tanto? Onde está a culpa? Quem é o culpado? Alguém tem que ser o culpado. Então, nós temos que diagnosticar, localizar quem? Ou não é isso? É, e o que agrava essa situação é que, na primeira hipótese dela estar grávida realmente, né? Nós temos aí uma prerrogativa que a gestante tem prioridade no atendimento público. Porque isso, claro, vai interferir na saúde desse futuro bebê. Então, quer dizer, nós estamos descumprindo essa prerrogativa básica da saúde num país que leva a saúde das crianças a sério. Em segundo lugar, se ela não estiver grávida, estiver com algum outro problema, está aí perdendo tempo no seu tratamento.